O que era para ser uma passarinhada despretenciosa, mais focada na caminhada do que no registro de pássaros propriamente dito, se tornou uma das maiores passarinhadas da nossa vida. Você não vai acreditar nos animais que a gente encontrou pelo caminho. Ficou curioso? Então fique com a gente! Ah, e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e compartilhar para seus amigos para que os animais de Sorocaba fiquem conhecidos por todo o nosso Brasilzão. Bora lá? Fala, amigos animais nacionais! Aqui está eu e meu pai, porque hoje a gente vai dar uma bela de uma passarinhada especial dos outros pais. É isso aí, pessoal! A ideia nossa é sair daqui do Nova Sorocaba e chegar até o Iguatemi. Caminhando, lógico, da melhor maneira possível, né? Indo em vários parques. A ideia é ir pelo Parque da Vila Formosa, depois pelo Parque do Porto das Águas, chegando até o Ivisota e aí sim, chegando no São Gil das Tadeu, que é em Iguatemi, na casa dos meus pais. Bora lá? Essa é a rua da minha casa e o dia estava lindo, perfeito para uma boa passarinhada. Vem, Carla! Essa aqui é a pontinha que a gente sempre passa e o Correguinho é bem legal, quer ver? Chegamos na Mirinha Itabu. Agora vamos direção do Marinho Antônio Prado, naquela direção. Aí, agora descendo a rua principal do Marinho Antônio Prado, no final, Parque da Vila Formosa. Aqui é o Jardim Marinho Antônio Prado, muito arborizado o lugar. Aí, pessoal, a gente está chegando. Já vamos tirar os equipamentos já, para ver o que a gente encontra. Sem compromisso, hoje é só caminhada. O que a gente achar no caminho, a gente registra. Fala, galerinha, a gente já chegou aqui no Parque da Vila Formosa. Pessoal, não saiam daí, porque daqui a pouco iremos mostrar um achado incrível que a gente fez aqui no Parque. E dessa vez, nesse vídeo, não teremos a surpresa do dia, porque foram tantos registros incríveis nessa passarinhada que não teve como escolher o melhor. Olha só, pessoal, a gente acabou de ver o pica-pau verde barrado nessa árvore aqui. Sempre tem bastante passarinho diferente nessa árvore. Vamos ver se a gente consegue pegá-lo. Aê! Infelizmente, a gente não conseguiu registrar o pica-pau verde barrado. A gente não conseguiu achar ele, mas normalmente ele fica nessa árvore, junto com o Tuins, com o João de Barro aí, com o Chupim, que vocês viram na última imagem, e vários outros sabiás. Olha aí o biguá, pessoal. Bichu lindo, né? Ultimamente tem aparecido vários deles aqui no Lago da Vila Formosa. E esse aqui é o nosso incrível Lago do Parque da Vila Formosa. E aqui é um lugar surpreendente mesmo. Olha só o que a gente achou. E aí, pessoal, esse aí é um casal de pica-pau do campo. Uns minutos antes, eles estavam tentando cruzar. E logo depois, eles nos surpreendem com essas imagens. E esse, galerinha, provavelmente é o ninho onde o casal vai morar. E não tem jeito, pessoal. Esse lugar aqui, o Parque da Vila Formosa, é incrível. Já nos ensinou várias coisas aí. Sobre pica-paus, nos ensinou que o pica-pau verde barrado também come bichinho do chão. como o pica-pau do campo. E que o pica-pau do campo também mora em ninhos em árvores. Como o pica-pau verde barrado. Doido, né? Bom, enquanto um trabalha, o outro descansa, né? Eu acredito que vai rolar um revezamento aí. Se prestar atenção, dá para ouvir até as batidas. Consegue ouvir? Consegue ouvir? Aí, aí, essas são as árvores mortas onde estavam os pica-pau. Agora, a gente vai descer para lá. Ó, pessoal. Bem nesse lugar aqui, nessa cerca aqui do campinho de futebol, a gente achou um príncipe. Um passarinho incrível. Eu vou ver se eu deixo imagens deles aqui, dele aqui para vocês verem. Era para eles estarem aqui. Eles costumam ficar bastante tempo no mesmo lugar, né? Mas, por enquanto, vou mostrar para vocês a coruja buraqueira que mora aqui. É isso aí, ó. Aí, as corujas buraqueiras, né? Onde tiver um cupinzeiro, uma beirada de riozinho, está aí elas. Agora, vou tentar pegar os tuins. Estão ouvindo os barulhos? Vamos ver se a gente consegue pegá-los. Olá, casa. Bora lá. Apesar da proximidade, eles foram lá para trás. Eu não consegui registrá-los. Olha. Que passarinho é esse, cara? Ah, no branco, dos meus passarinhos favoritos. Bom, pessoal, vamos contar então. Uma coruja. Duas corujas. Três, quatro corujas. Mais uma aqui embaixo. Meu Deus do céu. Aí, pessoal, se quiser dá até para tirar uma selfie com elas, ó. Ah, saiu voando. Estamos chegando no final do parque. Muito legal, hein? Com certeza. Só seguir o córrego, vai sair lá na Olhos Guimarães, no Laranjeira, indo em direção ao Ibiti. Primeira etapa da caminhada concluída. Parque da Vila Formosa. Agora, a gente vai em direção ao Parque Porto das Águas. E no meio do caminho, vocês não têm ideia do que encontramos. Vamos lá? Vocês não vão acreditar. Faz o vídeo. Bom, a nossa ideia aqui é subir essa rua. Aqui é o rio Sorocaba. E virar a direita ali em cima. Ao invés da esquerda no Ibiti, a gente vira a direita e corta o caminho. A gente quer seguir o rio Sorocaba indo em direção ao Parque Porto das Águas. Bom, saímos da ponte. Agora vamos seguindo para cá. Tá com coragem, Cássia? Com certeza. Aí, pessoal. Aqui atrás de mim, aqui, com o Cacá. O nosso destino é descer mais para baixo, lá no rio. Em direção ao Parque Porto das Águas. De longe, pensamos que fosse um carcará pelo tamanho do bicho. Fiquem aí com as imagens. Cara, que gavião enorme. Show de bola ainda. A gente não sabe que tipo de gavião que é esse. Mas a gente está aqui bem pertinho da Ibiti, na cerca da Ibiti, na cerca da Ibiti. Esse, pessoal, é um gavião preto. Olha que coisa mais linda, hein? Bom, mas para quem pensa que fica só nisso, é assim, o dia hoje estava demais mesmo. Que dia dos pais. Pessoal, por incrível que pareça, aqui no poste, no poste de iluminação, aqui do lado da gente, tem um falcão. Eu acho que é um kirikiri. Vou tentar filmar. casa do céu, que passarinhada louca. É o kirikiri? É um kirikiri, pessoal. Assim, só tem uma coisa a dizer. Quais as chances disso acontecer, né, Cássia? Com certeza. Um gavião aqui e um falcão ali. Vamos ver se o gavião está lá ainda. Vai lá. Vamos ver se eu estou bom. Se eu consigo achá-lo. E foi embora. Saiu voando para outro lugar. Galerinha, é uma passarinhada muito louca. Primeiro a gente vê um monte de pica-pau, dois pica-pau, um casal, fazendo um ninho e a gente ainda vê um gavião e um falcão um do lado do outro. Ah, não consegui achar. Deixa para a próxima. Olha só, pessoal. Estou do lado do gavião, cheguei mais perto, do lado do falcão, aliás. E vou filmar o gavião que está bem na minha frente. Olha ele aqui de novo, pessoal. Agora acho que ele vai voar. Está ali, pessoal. Está ali, olha. Olha, está vendo ele? Que legal. Você está gravando ele agora? Estou. O mal-educado acabou de fazer um cocôzão. Eu dei uma subiadinha para chamar ele. Definitivamente é um Kiri-kiri mesmo. Bora, né? Bora, a gente está muito feliz. A gente achou um falcão e um gavião no mesmo lugar. Aí, pessoal. Saímos aqui do condomínio empresarial. E agora vamos descendo em direção ao Rio Sorocaba. Acreditem, se vocês acham que não tem como ficar melhor. Venham com a gente e confiram. Tem muito mais por aí. Mas antes, deixa aqui no comentário para a gente se você já viu algum animal desse aqui em Sorocaba. Aí, pessoal. isso aqui é a ponte do Brasilândia. E a gente vai por Igotemi. A placa lá, pessoal. Porto das Águas. E aí, Cássio, que passarinho é esse aí? É o pernilongo de costas brancas. É, não faz nem sentido, né? As costas dele não são tão brancas. É isso? Jassanã. Jassanã. Se eu conseguir pegá-lo, né? Ah, eles aí, ó. Bonitos, né? Ah, tá. São os garibaldes. Tô pensando que passarinhos poderiam ser esse. Aí, ó. Dois garibaldes. Passeando aí. Quer dizer, onde tem água não muda nada. Estão sempre eles ali. Aí, pessoal. Olha os ananaís. No Rio Sorocaba. Legal, né? Aí, pessoal. Tinha como ser melhor? Apresento a vocês a Maria Faceira. Bonita, né? Se essa não é a melhor passarinhada, eu não sei o que é. Bom, e agora ela está com um companheiro de aventuras. você quer ver? Olha o companheiro de aventuras dela. Esse é o Tapicuru. E agora chegamos aqui, bem na rua do Parque do Porto das Águas. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Uma carcaça de uma capivara. E tem um monte de urubus comendo. É hora que tem. Tinha outra cor. Sabe? E aí, eu tenho que ir. E aí, eu tenho que ir. E aí, eu tenho que ir. Vamos mostrar mais de perto para vocês Obviamente que vamos mostrar sem urubu Ele vai sair voando E aí pessoal, infelizmente As coisas acontecem É galinha, infelizmente Essa capivara deve ter sido atropelada No corpo dela ali E né, isso acontece muito aqui no nosso Brasil Muitos animais silvestres Acabam indo para a rua Então quanto mais atenção você puder prestar Quanto mais você puder prestar atenção Na rua, quando você está num lugar Que tem perigo de capivara Ou algum animal silvestre Sempre preste atenção Para isso infelizmente não acontecer Esse é o lago do Parque Porto das Águas Um parque quente que já veio bastante E que a gente adora Mandorinha na casa Ah, com certeza Agora é só saber que tipo que ela é Provavelmente mandorinha no rio Porque é tão perto da beira de um lago Mas é azulada? Bom, pessoal Depois a gente dá uma pesquisada E fala para vocês Que bichinho é esse? É galerinha Pode ser uma mandorinha do rio Pode ser vários tipos de andorinha É, gente Deu uma pesquisadinha aqui É a andorinha do rio mesmo Bonita ela, né? Aí, pessoal Tirando uma selfie com as biguas Falei de novo os ananais E agora Chegou a vez das galinhas d'água Dar um show também E quase no final do passeio Encontramos essa cor ruira Pena que ela não cantou pra gente, né? Esse é o caminheiro zumbidor Difícil de achar, hein? A gente nunca imaginou Que eles pudessem estar Exatamente no mesmo lugar Que no mês passado Apesar de poderem voar Eles costumam ficar andando no chão De um lado pro outro Caçando bichinho Se tiver ninho Vou arrumando ninho aí Daí que vem o nome deles Caminheiro Pessoal, infelizmente Não deu tempo De a gente ir ao Parque Visota Pois tínhamos Que ir almoçar na casa Do meu avô Jura Então pedimos carona Para minha avó Zilda Pessoal, que dia Que passarinhada Que dia dos pais Que eu ganhei Foi bem legal mesmo Por isso, lembre-se Não se prenda somente A grandes viagens Viva grandes aventuras Conhecendo a natureza Da sua região Esse foi a passarinhada Do dia dos pais E você está no canal Animais Racionais Tchau pessoal Tô deixando aqui Dois vídeos do nosso canal Como sugestão E no meio O botão de inscreva-se Pra caso você não ser inscrito ainda Clique lá e se inscreva